Música 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 Quem sabe quanta aí? 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 Essa missão é uma homenagem que eu e meu parceiro André Mouto fizeram essas mulheres apaixonadas. Eu quero ouvir o Mega Mano cantando junto com a gente. Vai, moçãs, tá bom? Mega Mano! Arrancha, arrancha, arrancha a terra. E saiu, querendo revir. E saiu, querendo mais de reja. E o motivo é que eu ouviço eu e o senso E-T-E-L-E-R-E-L-E-R-E-R-E-R-E-R. Para ter um pedido, o abeño vão nós. E eu nos lembro de vocês, eu vou levar então eu. E vamos lá, para o T-E-E-L-E-R-E-R-E-R-E-R-E, E vai, moçãs, tá bom? Vai, moçãs, tá bom? Você não atende, eu fico pior O futuro é para você, eu sei pegar O coração Tá vendo demais isso aqui? O mundo se ilumina, o seu sangue Acorde, acorde Eu quero ter Eu quero ter Eu quero ter Eu quero ter Se eu não atingido O mundo se ilumina, o seu sangue Eu quero ter Sou o comendo, faz viajar Todos os céus, o zão está no meu carro Acorde de hoje, eu posso ter Eu quero ter Só até o infinito De longe do sul O lugar te ama o fim do pegue Cai a noite O sonho é o verde O prêmio para Vamos jogar o baixinho com a corrisão Você se acalha comigo agora, vai O Senhor é o Senhor Eu venci do renas Ele é o Senhor Eu venci do renas Eu venci do renas Eu venci do renas Eu venci do renas Joga Vai Vou V тоже Vamos lá! Vamos para cá, meu irmão! Vamos lá! Vamos, Bruno! Vamos lá! Mais um sucesso! Vamos lá! 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 Você me amou! Eu me serei! Me abenço! Vamos lá! 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 Você me amou! Vamos lá! 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 Você está em mim, eu sei onde eu sou Eu senti, eu senti Cadê você? Cadê você? Quem precisa Só deixe o meu Senhor Você está em mim, eu sou Eu sou uma verdadeidade Eu tento te dar Cansa e desejo Você está vezes Eu sinto Há quem te vê Há quem te viu Você vai Vem o ar, vem a circular, é tão grande, foi gostosa, não é só não. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade, onde eu chamo-te de amor. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade, onde eu chamo-te de amor. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade, onde eu chamo-te de amor. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade. Vem o tempo que precisa, só enxergar o nosso amor, vocês fecham-nos pela eternidade.